Música É animado! 10 horas e 57 minutos. Já iniciamos aí mais uma edição do programa agora, o programa da comunidade. Nesta segunda-feira, um dia maravilhoso. Mas aí você me pergunta, dia maravilhoso por quê? Que Deus dá a oportunidade de a gente iniciar mais uma semana, uma semana de trabalho, uma semana aí, né, renovada. Que a gente já descansou no sábado, já descansou no domingo. E aí a segunda-feira é sempre um bom dia, né? Um dia que a gente tá bem relaxado mesmo, renovado aí com força total pra iniciar os trabalhos nessa semana. Que eu digo, jornalistas, né, a redação aqui, né, tá sem parar, trabalhando aí, apurando a notícia pro que vai acontecer no jornal em tempo de hoje. Você que tá aí do outro lado, né, com certeza já colocou o menino pra ir pra escola, já deve tá preparando o almoço aí pra quando a meninada chegar, né, é fazer aquele rango, aproveitar aí os pratos, aquele feijão, aquele arroz, tá começando a colocar o frango pra descongelar, eu tô sabendo. E olha, você que tá aí do outro lado pode interagir com a gente pelo WhatsApp, esse número que aparece na sua tela é o 991537959. E manda aí teu início de semana, o que que tu tá fazendo, é comida, tá arrumando a casa, mas tá de olho no programa também? Manda pra gente, vem, eu quero saber o que você tá fazendo, essa interação é importante, porque o programa da comunidade é o espaço pra você interagir com a gente. Olha, esses dois números de telefone, o 3307-3951 e o 3307-3952, são telefones específicos pra você fazer a sua denúncia, né, aquele problema de buraqueiras, falso, falta d'água, falta de energia, poste, né, muitos postes ali ameaçados de cair, causar um grave acidente, a gente tem denúncia hoje com a comunidade, manda a tua também que a gente vai mostrar aqui, olha só, vou pedir aqui pro Gato Júnior me acompanhar, que eu vou ver aí como é que a redação tá, porque hoje a gente tá iniciando a semana, vem aqui Gato Júnior. E aí eu vou primeiro com o meu amigo seu Carlinhos, né, porque o seu Carlinhos tem que iniciar o programa junto comigo. Seu Carlinhos, me conta aí, como é que foi o seu fim de semana? Foi bom. Comeu peixe assado, peixe frito, frango frito, o que foi? Uma linguiça assada com macarronada e uma maionese. E depois aquela rede de bus pra cima. É, aquela cama com ar-condicionado ligado, né, assistindo aquela vitória do Palmeiras. É mesmo, é? Você é palmeirense? Não, eu sou de todos. É mesmo? Eu torço pra todos. Esperava. Não, eu sou fome. Já acreditava que o Palmeiras ia levar esse título? Já, já acreditava, já. Eu tinha feito um bom campeonato desde o primeiro turno, a décima nona colocação, não, décima nona, ele deu aquela arrancada à primeira colocação e daí deu seguimento, né, no campeonato. Aí, o seu Carrilhos falando de futebol, falando do Palmeiras, eu vou pedir aí, pedir pro Eduardo Asfora, que é um comentário, né, uma pessoa que incinde mesmo de futebol. Eu já tô tirando o fone de ouvido, que ele tá aqui editando, vendo aí o que tá acontecendo na cidade, tá na playlist dele. Agora aí, Eduardo Asfora. O diretor quer saber, eu quero saber e os telespectadores também, porque ele é santista. Já esperava aí, não, esse fracasso? Como é que é? Do Santos? É. Ter perdido do Flamengo? Eu não vi futebol domingo, eu vi só futebol americano. Ah, é? É, não vi, não sabia da vitória. O diretor tá dizendo aqui que tu nem trabalha quando tem jogo do Santos, é verdade mesmo isso? Não, isso aí é a entrega da oposição. Agora conta pra gente, você que é um entendedor aí do futebol, o Palmeiras mereceu mesmo esse título aí? Realmente já era de se esperar que o Palmeiras levasse o título? Mereceu, só faltava saber quando o Palmeiras ia ser campeão, o título já tava cantado. Inventaram um negócio de cheirinho, mas o cheirinho ficou pra 2017, né, que não teve jeito não, né? E o que fala do Santos agora? É, mas o Santos tá ótimo, classificado pra Libertadores, ainda vai terminar na frente do Flamengo na próxima rodada, tá tudo bem. É mesmo? Então tá bom, né? Tá ótimo. Dá pra esperar. Olha só aqui o Muniz, gente, trabalhando aí o nosso chefe de reportagem. Tem aqui o João Domingos. João Domingos, manda um beijo aí pro pessoal aí do conjunto João Bosco, é isso mesmo? Isso. Manda um beijo aí, o pessoal tá te assistindo. É, um beijo pro pessoal do João Bosco lá pra Nancy, a minha vizinha, acabou de me ligar, falou que não tá ligado no programa agora. Manda um beijo pra ela então, João, aquele charme. Beijo pra você. Olha a 43. Eu gosto, é assim, olha só o diretor passando pra lá e pra cá. Gente, é isso mesmo. Tá iniciando aí mais uma edição do programa. Vem aqui, vem aqui. Agora, seu Carlinhos, mostra aqui este ser humano. Este ser humano aqui mesmo. Rui Mendes, hoje você vai falar. Tudo bem com você? Tudo bem. Tá aproveitando e te dar os parabéns pelo aniversário. Ah, ele lembrou do meu aniversário, gente. O Paula. É segredo, vou começar a querer adivinhar a minha idade. Não, mas aí... É fácil. É. 18, né? Ah, sim, 18. Só de um lado. E aí, como é que foi teu fim de semana? A gente viu uma foto dele, gente? Sincero que tu encarou um personagem naquela foto que tu colocou no Facebook. É uma foto antiga. É? Muito antiga. Mas você colocou com uma intenção ali, que é abalar o coração, não quer não? Eu acho que eu tava... Não sei, eu botei sem intenção. É? Agora conta pra gente como é que é sair, ir pra externa, ao lado do diretor, acompanhado dessa pessoa e vou ao nascimento. É muita pressão, né, não? Na verdade, é um privilégio. Olha aí, diretor. Sair com... Diretor, ele já quer barganhar alguma coisa. Eu acho que ele quer barganhar uma folga. Sair com o produtor, o naipe dele é um privilégio, uma sorte. E aí, como é que é? Tu xingou ele em pensamento, fala a verdade. Não, de forma alguma. Fala a verdade que na tua cabeça tu tava xingando ele. Procurei aprender... Como é que é, diretor? Ele tomou a câmera da tua mão, não tomou? O diretor Nascimento? Não. Quando ele dá aquele xilique dele, agoniadinho. Não, ele não tomou, não, a câmera da tua mão? Não, não, ele dirigiu. Por que você tá nervoso, Rui Mendes? Tá suando. É porque tá quente aqui. É? É. Então tá bom, tá vendo, diretor? Eu espero que ele não peça uma folga depois dessa. Então tá aí, Rui Mendes, seu Carlinhos, a galera toda aí da redação, começando a preparar as notícias, a apurar tudo que tá acontecendo na cidade, porque hoje tem Jornal em Tempo. E aí a gente aproveita falando, né, de tudo, de novidade, de informação, de notícia. Hoje eu vou lembrar, voltar a te lembrar que dia 3 de dezembro nós temos o Agora é Festa com muita alegria, muita música, muita descontração. E lembrando, as atrações são Nune Filho... Exatamente. Eu não sei se eu dei muito pelas paredes não, sabe? Eu não sei muito não. Ângela Rodrigues, a Rainha do Arrocha e tem também o Lucas Santos. É isso, diretor? Você que gosta de sertanejo, dá um pulinho lá que vai ter aí essas três atrações pra alegrar a noite no dia 3 de dezembro, ali na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. E toda a equipe do Agora vai estar lá, né, exatamente. E a gente quer que você compareça também, porque dia 3 de dezembro você já dá pra se programar. Até lá, não marca nenhum compromisso. Comparece na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, que o diretor Ivo Nascimento vai estar lá daquele jeito que ele é agoniado, nervoso, pra lá e pra cá, xingando todo mundo, tô brincando. Nem sempre ele xinga, não, né? É o jeito dele mesmo, é o jeito grosso de ser, mas ele é carinhoso de vez em quando. E aí a equipe toda vai estar lá e a gente quer que você também compareça no dia 3 de dezembro, leva a tua família, vai ter muita música, muita descontração, alegria. E você pode acompanhar a festa das 7 da noite até meia-noite, no dia 3 de dezembro. Não perde, anota essa data no teu calendário. Acompanhe a gente pela internet, que uma novidade hoje, o programa da comunidade, além dessa transmissão na televisão, você pode ir lá, dar um pulinho no Facebook, que na página do Em Tempo, nós já estamos, né, diretor? Nós já estamos ao vivo nessa transmissão direta, além da televisão, também pela internet. Você pode acompanhar, de repente você vai sair de casa, vai ali no supermercado, vai pagar uma conta, dá pra colocar aí na página do Facebook e acompanhar o programa, olha só, tá aparecendo aí, né, seu Carlinhos? A página do Em Tempo, Amazonas Em Tempo. Você clica, vai assistir aí a transmissão do programa da comunidade de hoje, que tem novidade. Aí aproveitando, né, falando do grupo Em Tempo, esse grupo realmente preocupado com a comunicação, com a informação, nós temos uma novidade. O jornal Amazonas Em Tempo agora está com um novo formato, né, o papel é sustentável, pensando justamente no meio ambiente. E aí, né, querendo te informar, deixando você atualizado de tudo que acontece no Estado, o jornal Amazonas Em Tempo agora está com essa novidade, o papel sustentável, se preocupando não só com a tua informação, né, de te manter realmente atualizado com tudo que acontece aqui na capital e no interior, agora ele também vai cuidar do meio ambiente, as informações elas são mais diretas, o papel é sustentável, não vai agredir tanto o meio ambiente e aí, com essa oportunidade agora, a gente pode cuidar também de um bem que é bem precioso pra gente, que é o meio ambiente, a gente tem que fazer o nosso papel também. Eu vou pedir pra você assistir esse VT, que vai explicar melhor sobre essa novidade do Jornal Amazonas Em Tempo. Dá só uma olhada. A notícia está com um novo formato. Informação com mais precisão. Leitura mais leve. Papel com manejo sustentável. 20% menos tinta. O comodismo e a facilidade em suas mãos. Em Tempo. O jornal que você lê. Então tá aí a novidade, você pode adquirir seu exemplar e ficar informado com tudo que acontece agora, eu dou uma pausa porque nós vamos para os destaques do programa da comunidade, o fim de semana aí foi bem movimentado na capital, muita ocorrência, a gente vai trazer tudo aqui no programa da comunidade. A primeira notícia é na Zona Sul de Manaus, uma mulher foi encontrada nua em Matagal, segundo a polícia, a vítima pode ter sido estuprada. Essas imagens aí, né, mostra o momento em que ela foi encontrada, realmente não há ainda muita informação do que aconteceu. Olha, o diretor tá dizendo aqui que ela via recebendo ameaças de quem, diretor? De alguns homens, né? E aí, segundo os familiares, né, esses relatos aí de que ela realmente era ameaçada por alguns homens. E aí, quando foi nesse domingo, o corpo dela foi encontrado nua, né, ela tava nua, com sinais de violência mesmo. Ela saiu na sexta-feira, foi isso, produção? Ela saiu na sexta-feira e foi encontrada, infelizmente, né? Ela foi encontrada morta nesse domingo e a polícia investiga o que pode ter acontecido com essa mulher. E aí, essa foto que aparece na sua tela aí agora, é um outro corpo encontrado também na mesma área de Matagal, ali na Universidade Federal do Amazonas, na Zona Sul. né, ele foi, é, foi, é, tiro, a morte, diretor? Ele foi morto a tiros, né, tudo ali na mesma área, ou seja, é um ponto realmente que tá virando um ponto de desova, né, pra esses criminosos que cometem crimes. E aí, acham, se acham no direito de colocar ali o corpo, né, como ponto de desova. Esse já é o segundo caso, esse rapaz que foi encontrado com marcas de tiro. E aí, ontem, essa mulher é encontrada nua, com sinais de violência sexual, a polícia acha que isso pode ter relação, pode ter sido crime, né, e a família também relata que ela era mesmo ameaçada por alguns homens. A gente vai trazer essa informação aí. Agora, a gente vai trazer também um industriário, né, ele foi preso por estelionato e olha a sua história. Ele se passava por funcionário do INSS e oferecia vantagens para as vítimas no processo de aposentadoria. Esse aí é o suspeito, ele foi preso, apresentado pela polícia no fim de semana, né, oferecia aí para os idosos vantagens, né, para tirar proveito, né. Na verdade, ele queria era aplicar golpes. E aí, a gente vai trazer esses detalhes, essas informações, realmente de como ele conseguiu se disfarçar de funcionário. Ele tinha até uma carteira do INSS. Vamos trazer também detalhes sobre esse caso. Agora, a gente vai trazer também um traficante do Viver Melhor. Ele foi baleado em uma troca de tiros. Duas crianças também são atingidas e seguem internadas, né. Esse tiroteio aí foi entre a polícia. Olha só a cara. Esse daí é o traficante que a gente está falando. Esse tiroteio aí foi entre a polícia e o comando vermelho, né. Um comando que realmente vinha atuando aí no tráfico de drogas na capital. Esse tiroteio todo aí acabou atingindo duas crianças. Essas crianças estão internadas. Vamos trazer detalhes sobre esse caso. Querendo ou não, as crianças não têm culpa da criminalidade que acontece ali no Viver Melhor. E aí aconteceu nessa tragédia. A gente vai trazer também um sargento do exército que ele dormiu ao volante. E aí ele bateu o carro em outro veículo ali na Torquato Tapajós. Além desse acidente, né, outros foram registrados nesse fim de semana aqui na capital. Três pessoas, né, algumas ficaram feridas, três pessoas morreram, quatro ficaram feridas. Todos nesses acidentes aí registrados aqui na capital que o trânsito também foi violento. E a gente vai trazer os detalhes sobre isso. Agora em relação à comunidade, nós vamos direto para o Santo Eteovina porque um poste está prestes a cair. E os moradores de lá temem, né, que se o poste cair realmente, um grave acidente pode realmente acontecer. O poste, você está vendo as imagens, olha só, está sendo sustentado por um cabo amarrado em uma árvore. Olha só que perigo. Está aí, olha só, um cabo de aço, né, amarrado no tronco da árvore, segurando o poste. Lembrando que isso aí não foi os moradores, não. Esse nó aí, essa gambiarra que é a palavra, essa gambiarra aí foi feita, não foi pelos moradores, não. Foi pelos próprios funcionários. E é com essa denúncia que a gente vai iniciar o programa da comunidade de hoje, desta segunda-feira. Quem está acompanhando aí pela televisão e também pela internet, porque hoje nós estamos transmitindo também em tempo real. A gente começa com notícia de comunidade aqui na tela do Agora. Vem aqui comigo. Pois é, Priscila, nós estamos aqui embaixo desta jaqueira, mas não é para pegar a sombra dela, não. É para mostrar um descaso com os moradores aqui do Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Está vendo este cabo de aço que está amarrado aqui no pé da jaqueira? Ele foi colocado aqui por funcionários da Eletrobras Amazonas Energia para segurar este poste de iluminação pública que está para cair. Os moradores denunciaram porque, além do medo do poste desabar, eles estão sofrendo com a onda de assaltos que está acontecendo aqui há cerca de 11 dias por causa da iluminação que foi comprometida aqui nesta via, na avenida Campos Salles, no Santa Etelvina. Segundo os moradores aqui da área, há 11 dias aconteceu um acidente, um carro colidiu com uma motocicleta, perdeu o controle e atingiu o poste aqui que ficou com a estrutura toda comprometida. Só que a partir disso, os funcionários da Eletrobras Amazonas Energia apenas amarraram o poste com este cabo de aço e lá no pé de jaca e isso tem prejudicado muitos moradores, que além do medo dos assaltos aqui também, eles estão sendo prejudicados por conta da falta de energia elétrica aqui no local. Além também dos acidentes que vêm ocorrendo no período noturno. Estamos aqui com o proprietário desta oficina, que é o senhor Marion Magalhães. Senhor Marion, o medo aqui não é nem tanto assaltos, vocês já estão sendo muito prejudicados. É o escuridão total. Aí aqui é o seguinte, o pessoal atopela os outros aí na passagem, ninguém respeita ninguém e é por conta de tudo o buraco também da água do Amazonas que os carros caem no buraco lá e caem aqui para cima da parede. O buraqueiro que ele fala ali, os funcionários da Manaus Ambiental que fizeram para meter a encanação ali e até o momento não foi feito. É mais um problema agora com relação aqui à oficina dele, os serviços aqui que ele faz de pintura, trabalha nos veículos, olha só como é que está a situação. Está completamente parado, o senhor está tendo prejuízo então, seu Marion? Perfeitamente, perfeitamente. Os clientes estão deixando de vir porque chega e não tem energia. Está tudo parado, está vendo aí como é que está? Vocês já procuraram a empresa ou eles mesmos já falaram alguma coisa para vocês? Eu ligo, mas ninguém tem nenhuma resposta. Eu ligo, não tenho nenhuma resposta. Certo. Entendeu? Agora aquele cabo de aço amarrado ali na jaqueira tem metido medo em vocês? É louco, bicho. É criança que passa aqui todo dia, toda hora, né? O pessoal que passa, os pedestres passam aqui na calçada. É horrível, o cara é horrível. Agora um detalhe, Priscila. A rua Avenida aqui Campos Salles é uma das principais aqui do Santa Etelvina. Ela fica ao lado de um grande centro de compras aqui nas... Aqui na Zona Norte. E mesmo assim, a rua está em uma verdadeira escuridão no período da noite, né? E o que tem metido medo. Agora, retomando aí a situação dos prejuízos, aqui, por exemplo, fica um lava-jato. E os proprietários estão tendo, de fato, prejuízo. Sem energia, não tem como trabalhar, não é mesmo? O local também ainda serve como estacionamento. Seu Manuel, está sendo difícil trabalhar nesses últimos dias. Ainda mais a noite aqui é muito perigoso, entendeu? Não tem como, tem que ajeitar esse negócio, essa energia, minha gente. Bora ajeitar. Com relação ao trabalho de vocês aqui, tem prejudicado? Tem. Ninguém não bota, até os pessoal, quando nós querem botar aqui, eles correm com medo. Pensei que a gente somos um bandido. Não somos. Aí, bora ajeitar a energia. Tá entendendo? Nós estamos precisando. Muito obrigado, senhor Manuel. Então, aí, fica a reclamação de mais um dos trabalhadores aqui deste lava-jato. E vamos tentar conversar com a Eletrobras Amazonas Energia, para saber realmente como está a situação aqui. Se eles já têm alguma informação de quando esse poste deve ser substituído. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio, trazendo aí as informações para a gente lá do Santo Eteuvinas. Realmente, esse poste que está prestes a cair, só não caiu porque esse cabo de aço está contendo, né, o poste de energia que é amarrado a um tronco de árvore. Vocês viram nas imagens aí. E olha, lembrando sobre esse caso, nossa produção já entrou em contato com a concessionária. Até o momento, a empresa ainda não deu uma resposta do que deve ser feito. Quando realmente esse caso vai ser solucionado, mas eles já estão sabendo dessa situação aí. E aí, eles têm até o fim do programa de hoje para mandar uma resposta. E aí, a gente vai dizer para você o que realmente vai ser feito, quando é que as equipes vão até o local resolver esse problema aí. E agora, quem realmente passa pelo local tem toda a razão de ficar receoso, de ficar com medo de assaltos, né. Ali é uma avenida principal, passa carro, passa ônibus, né. Tem comércios ali aos arredores. E aí, se esse poste de energia cair, né, Deus me livre, um ônibus está passando com pessoas ali, né, carro. Olha só o acidente que gravíssimo, né, que está prestes a acontecer. E aí, quem trabalha próximo ao local, esse rapaz que falou aí na matéria, que tem um estacionamento privativo ali, com certeza tem toda a razão também que ele está sendo afetado, não consegue ganhar dinheiro, né. Quem passa pelo local ali fica com medo de estacionar, com certeza à noite deve ser uma escuridão, tudo por conta desse poste de energia que está prestes a cair. Lembrando que já essa situação aí, já está há 11 dias nessa situação, né. Essa árvore que apareceu aí na matéria com esse cabo, né, com esse cabo de aço que está segurando o poste aí, é um terreno aberto, né, meninada que passa por ali, qualquer pessoa que passar por ali pode ter acesso ao local. Digamos que se pendure ali no cabo de aço, olha só o perigo. Então, não tem que estar dando jeitinho não, essas gambiarras aí não dão resultado não, né. O que tem que ser feito realmente é uma equipe lá no local resolver o problema, afinal de contas não é só a ameaça do poste que está prestes a cair, como nessa imagem, né, você está vendo aí. A escuridão também assusta quem passa pelo local, né, pode ocasionar até um acidente de trânsito, porque imagina, se um poste de energia, né, que está sem luz, está prestes a cair, já faz uma escuridão enorme, e aí quem passa pelo local precisa com certeza usar luz alta. Olha só, gente, a situação, né, está por um fio mesmo. Por um fio essa imagem aí mostra, né, que o cabo que está segurando o poste, é até... O cabo é mais grosso direto ou não, né, o cabo é mais grosso do que esse fio aí que está segurando o poste aí, olha só. A situação, né, o ferro que segura, que sustenta aí o concreto para colocar o poste, a iluminação aí que está afetando, né, essa avenida principal de Santa Teovina, uma escuridão só, quem passa pelo local teme assaltos, né, não gosta de passar por lá, se tiver parada de ônibus, eu imagino a aflição das pessoas que ficam ali esperando o coletivo, o ônibus passar nessa escuridão toda por causa de um poste de energia que está prestes a cair há 11 dias até agora, nada foi resolvido, nada foi feito para evitar essa situação aí e os moradores da área, quem trabalha ali no local, pede uma resposta, pede realmente que essa situação seja resolvida. E a gente já mandou para a empresa, para concessionária, eles têm aí o prazo até o fim da edição do programa, para mandar uma resposta a gente vai te informar, viu, você que mora aí no Santa Teovina ou passa por esse lugar aí, por essa avenida todos os dias. Agora, você que está aí do outro lado, a gente dá uma pausa aí, né, você que está acompanhando essa denúncia da comunidade, manda o teu comentário, nós estamos transmitindo essa edição pelo Facebook em tempo real, coloca aí, comenda, você que está aí acompanhando essa transmissão, no intervalo nós vamos estar compartilhando, né, a gente vai continuar ao vivo, no intervalo aqui na TV, a gente vai continuar na transmissão e tem novidade para quem for lá na página do Facebook, a página é essa aí, ó, Amazonas em Tempo, você clica e assiste a transmissão no Facebook, porque tem novidade, a gente vai para o intervalo, agora são 11 horas e 20 minutinhos, não sai daí, dá um pulinho no Facebook, que eu tenho uma novidade para te contar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho